Hum, já ouviu aquela frase? Quem nunca? Então, quem nunca ganhou uns quilinhos a mais? Quando é anônimo, como eu e você, não tem problema, só os amigos vão comentar. Mas quando você é um ator famoso, um cantor que lota estádios e palcos mundo afora, bom, aí envolve muitos milhões. Confira então 20 famosos, isso mesmo, que ganharam uns quilinhos a mais, alguns bem a mais. Então curte, comenta, compartilha. Bloco social Gordinhos Famosos começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Se tá bom, então curte esse vídeo, pra que outras pessoas também possam saber quem são os famosos que engordaram um pouquinho, só um pouquinho a mais. O Val Kilmer, ator de Hollywood, fez Top Gun, fez Batman, fez Alexandre, hoje tem 60 anos. Eu acho que ele engordou, só um pouquinho. E você? Bom, tem também outro astro-americano, galã, o Alec Baldwin. Ele fez Missão Impossível, Os Infiltrados, o Aviador, hoje tem 62 anos. Dizem que ele continua bonito, mas só um pouquinho gordinho a mais. E você? Pra mim tá legal ainda, o que é que você acha? Diz aí, gira, olha só. Ele fez muito sucesso na série Prison Break, o Ant-Wolf Miller. Bom, hoje ele tá com 48 anos, tá com menos tatuagem, limpou a pele, mas ganhou uns quilinhos a mais. Pra mim, é natural, continua simpático, como sempre. E você? Concorda ou discorda? Lembra dele? O Steven Seagal. Bom, fez muito sucesso em filmes de ação, principalmente nos anos 1980, 90, Patriota, O Guardião, Sem Limites. Hoje tá com 68 anos e alguns, só alguns, alguns quilinhos a mais. Será que assim dá pra fazer aqueles filmes de ação? Olha só, o ator brasileiro Murilo Benício sempre foi um galã, Mas ele é meio o sanfonado. Ele já foi magrinho, já foi gordinho. Hoje tá mais enxuto em Amor de Mãe, novela da Globo. Mas dizem, dizem que ganhou alguns quilinhos a mais. Hoje o Murilo tá com 49 anos, quase 50. Quem também tá quase 50 é o Matt Damon. Ele fez os filmes Gênios Indomáveis, Invictos e Perdidos em Marte, com sucessão do cinema. Bom, ele era magrinho, jovenzinho, cerca de 18 anos, na foto à esquerda, e hoje com 50 anos. Bom, quem eu acho que mudou só um pouquinho, foi a cantora Mariah Kelly, um dos maiores sucessos de todos os tempos. Cantou Albiter, cantou Hero, tem muita música legal da Mariah Kelly, mas hoje com 50 anos, na foto à esquerda com cerca de 18, 20 aninhos, mudou muito. Já o Leonardo DiCaprio, o ator famoso, galã de Hollywood, como esquecer ele em O Regresso, Titanic, O Lobo de All Street. Hoje o rapaz tá com 46 anos. Acho que ganhou só uma barriguinha de leve, coisa da idade, já não é mais tão jovem. E você, sentiu alguma diferença? Me conta. Olha só, quem viveu os anos 1980, conheceu essa moça, a Chris Allen. Ela fez, olha quem está falando, um, dois, fez Cidade dos Amaldiçoados e mais. Bom, a esquerda, ela tá com cerca de 20 e poucos anos. Hoje tá com 69 anos e muita coisa mudou. Já se você curte música pop, já ouviu falar em Kelly Clarkson. Bom, ela ganhou o American Idol em 2002, na foto à esquerda. Hoje tá com 38 anos, a cantora de Because of You fez muito sucesso. E muita coisa, pelo menos pra mim, mudou na vida dessa moça, concorda? Olha só, um bonitão. Quando engordou em 2015, ficou diferente. O Keanu Reeves, famoso por Matrix, advogado do diabo, Constantine, que filmaço. Hoje tá com 56 anos. Ele não tá mais assim como na foto à direita, mas ficou assim em 2015. Olha, outro famoso por comédias e filmes fortes lá dos Estados Unidos, o Jonan Hill, ele tá com 36 anos, fez O Homem Que Mudou o Jogo, Anjos da Lei e O Lobo de All Street. Muita coisa, muita, muita coisa mudou na vida desse rapaz. Concorda ou discorda? Mais um chegando. Dessa vez, um francês, Gerard Depardieu. Ele que é ator, diretor, empresário. Fez Danton, o Close, dupla confusão, tá com 71 anos na foto. À esquerda, ele tava com cerca de 35 anos. Acho que não envelheceu legal. Você concorda? Discorda? Vamos para as mudanças mais radicais. O Brandon Fraze, ele fez sucesso no mundo inteiro com a série dos filmes Múmia. Fez também Diabrados, Deu a Louca nos Bichos e mais. Hoje tá com 51 anos, abandonou o cinema e abandonou, parece, que ser feliz. O que é que tá acontecendo com esse cara quando volta ao cinema? O Jon Travolta fez sucesso na época da brilhantina, de Quiz. Fez também Em Busca da Fama, o Justiceiros, hoje tá com 66 anos e apenas uns quilinhos a mais. Acho que coisa da idade, 66 anos, do lado esquerdo, cerca de 35 anos. A coisa muda, o tempo passa. A Britney Spears talvez não tenha se encaixado bem. Ela é uma cantora super disputada no mundo inteiro, super jovem, 36 anos. Mas parece que tem descuidado, sim, um pouco do seu corpo. Mas continua fazendo show, dessa vez só em Las Vegas. Acho que voltar ao Brasil tá meio complicado. Outra cantora que também parece ter abandonado um pouco o seu próprio corpo foi Cristina Aguileira. Famosa em Moulin Rouge, fez muita música legal. Tá com 39 anos e alguns quilinhos, muitos quilinhos a mais. Na primeira foto, cerca de 20 anos. Hoje tá com 39 aninhos. Muita coisa mudou. Outra cantora também, o que é que tá acontecendo com as norte-americanas? A Jessica Simpson está com 40 anos e praticamente o dobro do que pesava com 20 e poucos aninhos. O que é que tá acontecendo? Por que uma mulher fica assim? É porque quer sim ou não? Olha só, um grande ator do cinema mundial, o Russell Crowe, hoje tá com 56 anos. Ele fez Gladiador, Uma Mente Brilhante e O Informante. Também fez outros filmes, mas quanta coisa mudou nesse corpo dele 20 anos depois. Muita coisa. Outro nome que também mudou, acho que não muito, mas mudou. O Gerard Buffler. Bom, ele fez Redenção, Fúria em Alto Mar, Invasão ao Serviço Secreto. Hoje tá com 51 anos e 15 anos depois, alguma coisa mudou no corpo dele. Concorda, discorda? E aí, quem foram outros famosos que também engordaram? Só um pouquinho, um pouquinho a mais. Deixa seu comentário, eu quero saber. E aí, o que é que acontece com uma pessoa? Discúrdio ou hormônio? Curte, comenta, blog social, um beijão. Tchau, tchau.